Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Dessa vez eu trouxe mais quartos aqui E o Gabriel pediu o que? Shirley, faz o quarto dos Rainbow Friends Fiz o quarto deles e inclusive fiz eles Então você fez os personagens do Rainbow Friends? Não é bem assim, mas fiz, Gabi Gente, como será que tem esse negócio? Eu pedi pra ela fazer o quarto Eu vou mostrar Eu pedi pra você fazer eles Eu fiz algo assim que... Você vai ver, Gabi Tô curioso Quero saber Onde você colocou eles? Eu usei essa casa do telhado azul aqui, tá vendo? A casa dos Rainbow Friends Fecha os olhos, Gabi, pra eu posicionar Vamos começar pelo vermelho Pode abrir os olhos Esse... Nossa, esse é o vermelho Genial Tira a máscara, ele tá ali, ó Ele é todo vermelhinho, tá vendo? Amor, que legal Ele é inteiro vermelho Olha o que eu fiz Eu fiz a casa Uma casa pra cada Não é um quarto só Gabi, coloca aí, por favor O vermelho Esse é o vermelho do Rainbow Friends Olha como ficou igual Ficou muito quase igual Ficou nada igual Só a cor, né, Gabi? Ah, mas o... Sei lá, ele tem um olho meio aqui, né, Xi? É, mas foi o que deu pra fazer aqui E aí eu coloquei, ó, uma cama vermelha Detalhes de quadro, luz, tudo vermelho, ó Aí eu... O quê? Vi um erro gravíssimo Você fez o quarto... A próxima vez faz você Você fez um quarto todo vermelho Não é um quarto, é uma casa Tipo, aí é a casinha dele Que loucura Você fez uma casa toda vermelha Porém, eu estou vendo que o cacto é verde Ah, lógico, né, Gabi? É uma planta Eu deixei esse daí com vaso vermelho Que eu achei bonito E eu gostei Retire meu erro Então, aí a mesinha, ó Olha o que ele come Coisas vermelhas Ele só come coisa vermelha? Olha lá Ketchup com... Com melancia E aí, ele está ali com tomate no forno E ele gosta de uma joaninha E ele senta ali, ó, para brincar Agora, nós vamos conhecer a casa Não estraga as coisas dele, Gabi Só que ela é... É tipo a casa dentro da casa Isso É uma casa... Eles moram todos juntos, na verdade Isso, todos juntos Tá Mas eu vou te mostrar Cada um tem sua casa E no final, o lugar onde eles se reúnem Ah, tem isso? Tem isso Você pensou em tudo? Tudo, tudo Qual que é a próxima? Então, agora nós vamos ver o amarelo Coloca o amarelo aí, Gabi Se não existia amarelo, agora existe Agora existe Com certeza a Shirley fez o melhor personagem amarelo dos Rainbow Friends que existe aqui no Toca Life Uhum Ele está aqui, Gabi, ó Que bela criação, Shirley Quando tira dele também, ó Ah, tem uma pessoa disfarçada ali por trás E ele é todo amarelo Sobrancelha, narizinho Aham Igual o outro que é todo vermelhinho E eu amei porque você fez o armário amarelo Uhum Você fez o micro-ondas amarelo Uhum Você fez até a bola de bolicha amarela Não é bola de bolicha, é bola de basquete ali Nossa É uma bola, é uma bola Isso, o que eu quis dizer? Tô meio maluco E aí, ó Limão, milho e mostarda ali, né? Ele só come coisas amarelas É E aí, agora... Calma aí Ele gosta de limão com mostarda? Gosta, ele ama Mostarda não E no milho também No milho ele põe e ele... É? Ele curte Uhum Que estranho, hein? Tá legal Ó, ali eu pus um micro-ondas Uma geladeirinha dessas portátil, entendeu? Ele não tem geladeira? Tem, esse daqui é a geladeira dele, Gabi Ele tem geladeira portátil Isso Sim, mas se ele quiser, por exemplo... Tipo, não é uma geladeira portátil? É aqueles negócios que... Gela Vamos supor que ele queira lavar o limão dele Ah, agora ele não começa Aí ele tem que visitar o vermelho? Sim, eles são amigos Para de graça Vamos agora para o laranja Laranja, outra cor que não existe no Rainbow Friends E a Shirley acabou de inventar O laranja, o jacaré Ah, laranja existe Coloca aí Esse é o laranja O laranja é esse jacaré aí, ó É verdade Então nós vamos pra casa dele e eles... Nada a ver, é um dragão Aham Sensacional, Xi Aqui, tudo meio laranja também, Gabi Olha lá Você se vira de uma maneira muito boa Eu tenho que me virar, né, Gabi? Aham É assim, eu sou assim na vida É por isso que eu peço para você fazer essas coisas Porque você é criativa Você gostou? Gostei Então ficou todos os detalhes Olha as comidas também Abóbora, cenoura, entendeu? Calma aí Ele não come... Ele que é o laranja Não come laranja? Ah, é verdade Você colocou cenoura Deixa eu ver se tem laranja no Toca Life Tem que ter, né, Xi? Acho que não tem, hein? Tem pêssego Pêssego pode ser considerado laranja? Não Vermelho, né? Não tem laranja, Gabi Não tem laranja para o laranja comer laranja? Não Não tem laranja É o que temos Poxa vida Bom? E aí você colocou também a geladeira laranja O armário laranja A cama laranja Até o tapete laranja A cadeira Tudo nessa vibe laranja Eu estou muito orgulhoso, viu, Xi? Parabéns Nós fizemos um ótimo trabalho Que nós, o quê? E agora eu vou mostrar para vocês a casa do verde Certo O green A casa do verde Como que o verde é mesmo? Deixa eu jogar aqui na internet Tem verde? Ah, aquele que tem o bração Ah, o bração Não entendi uma coisa O quê? Porque você deixou ele com três olhos Se o verde ele tem apenas dois olhos Porque era o que dava para fazer, Gabi Eu vou tirar a máscara dele para você ver ele por baixo Ele é verde também Gostou? Aqui a geladeirinha Que legal Ó, ele está assando aqui uma alface Porque ele só come coisas verdes, ó Ele está assando uma alface É, é E aí tem o limão Que ele vai temperar depois o alface assado dele Malvinho Uva verde Um frappuccino de pistache Alguma coisa assim A cama, ó Que é lustre O lustre verde O desse daqui também Esse não tem lustre Aqui, ó Laranja Esse já passou A gente está nesse agora Não, eu estou te mostrando o que eu fiz, né? E dentro da geladeira Completamente vazia Eles precisam fazer compras ainda Eles vão juntos Ficou maravilhoso Agora, Gabi, você deve estar se perguntando Mas e o Blue? Sim O azul babão? Sim Onde está? O personagem mais principal, assim, de todos, né? Com certeza Você fala em Rainbow Friends Já vem na mente o azul Exatamente E eu senti falta dele Então, por isso, foi um fracasso de ele Não se preocupe Porque eu também fiz lá O quarto barra casa dele Ah, Gabi E fiz ele também E ele está aqui Ficou legal Mais ou menos Por que mais ou menos? Deixa eu lembrar direitinho Como é o azul Senti muita falta da coroa dele Ah, daria pra... Não, acho que não dá pra colocar quando eu coloco a máscara, assim Não dá pra pôr uma coroa? Não Poxa vida Dá pra colocar quando eu tirar aqui Aí dá pra pôr Que ele é o azul também Ele é o azul Você pensou em tudo Uhum E aí, Gabi, você pode perceber? Que ele não está babando Senti falta da baba Porque se ele é o azul babão sem baba Não é mais azul babão Sim, sim Tirando essa parte E a coroa também que não tem E tirando essa parte também E também não tem o olhinho que tem o X Tudo bem? Acabou? Acabei Você pode perceber que o quarto dele, Gabi É azul com detalhes amarelos Que simbolizam a coroa dele Como eu não encontrei isso Esse daqui, ó Pode ver que a máscara dele Tem os olhos amarelos Que remete a essa coisa O azul e o amarelo, entendeu? Que foram as cores que eu usei aí na casa do Blue A She pensa em tudo Porque o Toca Life, ela... Ela traz algumas limitações pra fazer os personagens, né? Traz vários Principalmente pra personagem E mesmo assim, a Shelly Consegue se virar E consegue trazer esse resultado Que tanto quase nos impressionou Mas eu vou mostrar pra você agora Que todos eles, Gabi Se encontram, se reúnem Para conversar em um lugar especial Onde que estão os meus amigos coloridos Para a gente se reunir Num lugar especial? Eles não falam não Ele tá cuspindo Porque ele baba Para, deixa ele aí Eu vou pegar os outros Vamos nos reunir no lugar especial? Gabi, põe ele ali, Gabi Eles não falam, não Eles falam Para onde essa galera toda vai se reunir, Gabi? Para onde? Neste lugar especial aqui Ah, tinha sacada ainda? Aham Que sacada, hã? Que bela sacada Que bela sacada, hã? E aqui eles se reúnem, Gabi Bem, já que estamos aqui reunidos Aí eles tiram as máscaras Para se reunir Ah, eles sabem a identidade secreta? Sabe Porque não é uma identidade secreta Olha, que bonitinho Que bonitinho É apenas uma reunião de amigos Aham Amigos coloridos Ah Gente, ficou muito fofo Você arrasou, She, nisso aí E ali tem comidinhas, tá vendo? Ali atrás Que eles pegam e tal E eles tomam ali um sorvetinho Um refrigerantezinho Senti falta de caixas Muitas caixas espalhadas pelos lugares Caixas, 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 caixas Porque no Rainbow Friends As pessoas se escondem Dentro de uma caixa Posso resolver isso pra você E ainda vou guardar as máscaras Caixa Pronto Uma caixa pra guardar as máscaras Agora tá perfeito Agora Perfeição, gente Gostou, Gabi? Parabéns Você atingiu assim, ó O meu coração Ah, eu achei que ficou muito fofo também Ficou bonitinho Os bonequinhos todos coloridos assim Aí eu quis colocar As máscaras de monstro Pra dar aquela coisa de Porque os Rainbow Friends Eles são monstros, né, Gabi? São E o que eles vão fazer agora Que eles estão reunidos? Ah, eles conversam Falam sobre cores Arco-íris Qual cor você mais gosta? Cinza O quê? Claro que não Ele gosta de verde Então É estranho, né? O que eu pergunto pra ele? É Mas você gosta de verde? Não tinha outra opção Eu peguei verde Mas eu queria ser um cinza Ah, coitado Cinza é uma cor Que não é tão alegre, né, Gabi? Olha que bonito Que fica quando estão Estão todos juntos assim É, mas eu queria um cinza mesmo Não vai ser cinza Não, eu não gosto de verde Vai ser verde Eu quero ser o vermelho Não Ele não pode fazer isso, Gabi Estão começando a entrar E ter conflitos ali dentro Ah, por isso que eles são monstros mesmo, né? Por isso Deixa eles aí, Gabi Se confraternizando E eu quero saber o que vocês acharam aí Desta casa colorida De Rainbow Friends Muito obrigado Olha, não Deixa eu falar Rainbow é o que, Gabi? Arco-íris Friends Cores Amigos Friends Cores Tô de zoas Então são amigos coloridos Amigos Isso é certo Cada um de uma cor, né? Cada um de uma cor Vários amigos Então são Rainbow Friends Tá certo Isso aí, já sabia Muito obrigada, família Gacha De ter assistido mais esse vídeo Se tiver outras ideias Escreve aí nos comentários Isso Porque a Chi vai tentar fazer Vou tentar Vai dar o máximo de si Com certeza Você tá indo bem, Chi? A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau